Oi, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui no programa Giro da Gastronomia. Hoje eu estou aqui na pizzaria Marguerita. Ela está localizada na Lameda Tietê, número 255, esquina com a rua Doc Lobo, aqui nos jardins. A casa está nesse endereço desde 1981, há 30 anos. Não perca, vem comigo, vamos conhecer esta casa. É aqui, no programa Giro da Gastronomia. Oi, eu vou conversar agora com o senhor Antônio Carlos de Toledo. Ele é proprietário aqui da pizzaria Marguerita. Tudo bem, senhor Antônio Carlos? Oi, Raquel. Como vai? Graças a Deus, senhora. Graças a Deus, né? Tudo bem. O senhor está firme e forte? Firme e forte. Como uma rocha ou como uma geleia? Olha, nem tanto geleia, nem rocha. Mais ou menos. Mais ou menos. Estamos caminhando, né? Diz pra mim, o senhor é daqui de São Paulo? São Paulo, paulistano, nasci aqui. Nasceu aqui. Está à frente da pizzaria Marguerita há quanto tempo? Então, agora em abril desse ano, nós vamos fazer uns 30 anos. 30 anos. E como surgiu o senhor Antônio Carlos? Conta pra gente, como nasceu a Marguerita? Olha, foi um sonho, né? Você sabe que eu tive alguns restaurantes em São Paulo, mas sempre tive vontade de ter uma pizzaria. Aí um dia eu estou na Itália, em Santa Marguerita, na Costa Livro, e me apaixonei por aquela cidadezinha. E disse pra mim, olha, se eu um dia fizer uma pizzaria, eu vou chamar Marguerita, porque não tem nada a ver com a pizza Marguerita. Aí a ideia do nome surgiu em função da cidade de Santa Marguerita, na Itália. Porque quem trouxe a pizza Marguerita para o Brasil foi a pizzaria Esperança. Não fomos nós. Mas enfim, um sonho que se materializou. E inauguramos dia 7 de abril de 81. E estou aqui na estrada já, vou fazer 30 anos. 30 anos. 30 anos. E quantos funcionários o senhor tem na sua casa? Eu tenho 85 funcionários. 85? 85. Porque essa casa é muito conhecida, né, Sr. Antônio Carlos? Aqui em São Paulo, muito comentada. É, porque foi uma época que as pizzarias normalmente eram em bairros distantes, não muito centrais. Evidentemente tinha algumas. Mas eu acho que a Marguerita foi a primeira pizzaria que mudou o layout de jeitão de pizzaria. Lógico que mantendo a tradição de pizza e tal. Então foi um sucesso, né, foi uma coisa muito interessante. Essa casa abençoada aqui. E estamos tantos anos, né, porque você sabe que idade de restaurante é como idade de cachorro, né. Cada ano vale 7. É, né. Então, 30 anos, eu estou aqui há 210 anos. Mas enfim, é uma paixão, é um amor muito grande pelo trabalho. E eu, evidentemente, eu sou assessorado por uma equipe de bons profissionais, né. Porque sozinho a gente não faz nada. E está tudo funcionando. Fiz uma reforma na casa muito grande. Agora eu paro no carnaval no dia 7 de março ao dia 17 para reformar a cozinha, que é o lugar ainda que está faltando. E vamos ter mais uns 30 anos pela frente aí. Com certeza, né. Eu falo para o meu público, sempre quando eu venho a essa pizzaria como cliente, a espera é grande. A quantidade de clientes que frequentam esta casa é grande, né, senhor Antônio Carlos? Graças a Deus. É verdade. Finais de semana. Final de semana, principalmente. Muita família, né, senhor Antônio Carlos? É uma casa familiar. Familiar. O que a gente vê de família aqui na pizzaria Marguerita? Você vê de todas as faixas etárias, todas as idades, jovens, crianças, gente mais velha, mais idosa. Os idosos adoram. E o senhor está sempre aqui? Full time. Eu trabalho, isso aqui é a minha vida. E o senhor tem, assim, contato com o cliente, vai até a mesa, conversa? Eu trabalho 16 a 17 horas por dia. Estou aqui porque a casa só abre à noite, para o jantar. Mas às 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, eu já estou aqui. Então, fico até uma, meia-noite, duas horas da manhã. Eu só não trabalho aos sábados. Então, de domingo a sexta-feira, eu estou aqui, presente. E como é lidar com o cliente? O senhor tem alguma dificuldade ou não? Olha, você sabe que o ramo é muito rotineiro, né? Existe uma rotina muito grande, né? Porque você faz as mesmas coisas todos os dias, tal. O que quebra a rotina do restaurante é realmente o público. São os clientes, né? E, então, é o nosso... A ideia é atender a expectativa do cliente. O que é a característica do cliente é uma caixinha de surpresa. Cada um com a sua característica. Aquele cliente mais extrovertido, aquele que não gosta de conversar, Aquele que é um pouco chato, que ele reclama, não é? Eu tenho, olha, é verdade. Mas, graças a Deus, eu tenho uma clientela, uma previsia maravilhosa. O senhor já passou por algum momento, assim, delicado? Que o senhor parou aqui e falou, o que que eu faço agora? Lógico, isso aqui tem muita história. É? Ah, teve momentos difíceis, né? Com o cliente. Uma saia justa. Olha, muito pouco, viu? É tão pouco. O seu cliente é tranquilo? Tranquilo, são amigos da casa. Tem paciência, desesperar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. 70% das pessoas que frequentam a Maderita são cativos. São habituês? São habituês. Estão sempre aqui? 70%. Os outros 30% em trânsito, gente tem de outros estados, de outras cidades de São Paulo, mesmo do exterior. Mas 70% são aqueles fiéis firmes, que prestigiam, que vêm. E que isso aumenta a responsabilidade, né? Com certeza. Porque você não tem o padrão. É. Porque pizza... Engraçado. Pizza parece ser uma coisa fácil, mas não é. Eu já tive churrascaria, com salete de frutos do mar, misturou e tal. O que eu senti mais dificuldade foi na pizza. Na pizza? Por quê? Porque a pizza não tem nem termo. Ou ela é boa ou não é. Não tem jeito de camuflar, não tem molho, não tem... Ou ela tá bem assada, com recheio bem equilibrado, saborosa, ou então... O que existe é aquela coisa da massa fina e a massa que é a nossa tradicional, que é uma borda mais larga. Então a preferência hoje tá meio a meio. Então é mais assim, pessoas que gostam de pizza de massa fina e pessoas que... Tá bem dividido. E pessoas que gostam de... da massa com borda, da massa grossa. E aí eu fui obrigado a fazer massa fina. E aí você vai acompanhando a tendência, certo? O pessoal vai querendo e você vai dentro pra você não se descartilizar e não perder o seu padrão, não perder a sua identidade, vamos dizer assim, você tem que atender o cliente. Então eu faço massa fina, que é muito gostosa, e faço a massa tradicional nossa, que é com uma borda trocante, muito gostosa. E o corpo dela não é tão grosso, não. O corpo dela é médio. Correto. E o atendimento dos seus garçons é um atendimento considerado bom? É, eu considero, eu considero. Rápido. Porque exatamente, o atendimento de pizzaria é um atendimento diferenciado. Porque ele tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser atencioso. Você sabe que a pizza, o charme da pizza é que é a divisibilidade dela. São os sabores. E provoca sempre que pizza que vocês querem. Um quer um sabor, outro quer outro e tal. Então a pizza sempre provoca uma discussão amigável, mas... Então o garçom tem que estar atento, tem que saber atender os gostos de todos na mesa. E tem que ser curto e grosso. Tem que ser o... Você fica aqui uma hora esperando, mas quando você senta na mesa, em 10, 15 minutos... Tem que ser pronto, bom e rápido. Em 10, 15 minutos você tem que ser atendido. E você tem que chegar na mesa. Então tem tudo um processo, tem tudo um procedimento. Então tem o funcionário que abre a massa, tem o funcionário que monta, tem o pizzaiolo que... Tem o forneiro que assa, depois eu tenho o roqueteiro que corta, que dá o acabamento na pizza, depois eu tenho os apoiadores que levam a pizza para as mesas. Então é todo um processo. É todo um processo, né? Ok. Interessante. Senhor Antônio Carlos, eu agradeço... Muito bem. ...por estarmos aqui. Desejo mais sucesso para a sua casa. Que o senhor continue aí firme e forte no seu trabalho. Saiba que a pizza daqui é muito gostosa. Estou falando como cliente. Que o senhor continue ali com a sua qualidade, com os seus funcionários que são atenciosos. E que o sucesso venha a cada dia. É o que eu desejo de coração. Então, olha, professora Raquel, muito obrigado ao nosso diretor. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer recebê-los e disponha da gente. Conte com música. Obrigada, viu? Nada. Se eu fosse você, eu viria até a pizzaria Marguerita para conhecer esta casa. Conhecer o seu Antônio Carlos, que é extremamente simpático. Ele estará aqui. E vem para cá. Eu tenho certeza que você vai adorar. Ela está localizada na Lameda Tietê, número 255, esquina Codóquio Lobo, aqui nos Jardins. Vem para cá. Eu tenho certeza que você vai adorar. Nós estamos na porta dos Jardins. Estamos na porta dos Jardins. É isso aí. Programa Giro da Gastronomia. Tchau. Eu estou aqui com o senhor Antônio Carlos e ele agora irá nos conduzir a toda a preparação de uma pizza. Vai lá, senhor Antônio Carlos. Então, eu queria dar uma pequena explicação. Vocês reparem essa peça. Essa peça é totalmente refrigerada. Então, tem as cumbucas, onde estão os recheios. Então, você vê que a qualidade, a matéria-prima, o condicionamento é feito com muito critério. A pizza é feita em quatro etapas. Na primeira etapa, nós abrimos a massa. Ela vem com um bolinho, um bolinho redondo, assim. E o Marcelo vai abrir a massa. Pode abrir, Marcelo. Essa é a primeira etapa. Marcelo trabalha aqui há quanto tempo, o senhor Antônio Carlos? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Ah! Essa etapa parece simples, mas não é. Ela é importantíssima. Do jeito que ele está abrindo, a maneira que ele abre, é que vai fazer com que essa pizza saia do forno bem assada, bem saborosa, é bem gostosa. É importantíssimo esse processo, essa etapa. Que massa bonita, hein? Olha! Agora nós vamos montar a pizza, do outro lado. Bom, essa aqui é a segunda etapa. Essa aqui, a pizza é montada. Nós vamos fazer a La Vera Marguerita, que é feita em Nápoles. Qual o nome desse senhor aqui? Esse aqui... Luiz Gonzaga. Como? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Quantos anos de Marguerita? 21 anos. 21? Averrinho aqui, hein? É. Então, esse aqui é o Luizinho. Então, ele vai fazer a La Vera Marguerita. Então, ele põe o molho de tomate, que é totalmente natural. Não tem semente, não tem pele. Ele espalha o tomate, de uma maneira bem equilibrada. Ele põe a muzzarela de brúfala. Como é o nome dessa pizza, senhor Antônio Carlos? É a Marguerita. A verdadeira Marguerita. A verdadeira. Ah, ok. Aí vai para a terceira etapa, que é o forno. Para mim, é importantíssimo. Todas as etapas são importantes.